Doutora Miriane Ferreira pra todo o Brasil com a galera aqui, ó. Vamos lá, tem bastante gente. Nossa, que eu tenho de pergunta. Oi, Faustão. Aqui é a Silvana, de Minas Gerais. Oi, Silvana. Eu tenho uma amiga minha que está grávida e ela quer dar o filho pra os patrões. Ela pode fazer isso? Como é que é isso? Não pode, não pode. Isso é ilegal, não pode. Depois esses patrões podem ter um problema muito grande de ter que devolver essa criança. Não tem nada a ver isso com a adoção. Não, não tem. Isso é a chamada adoção à brasileira. Não pode. A mulher que ela quer entregar um filho, tem um programa, né, chama Entrega Legal. Que aí ela procura, pode ser um conselho tutelar, um posto de saúde, onde ela vai dizer que ela tem interesse em entregar essa criança. Quando a criança nascer, ela vai ser ouvida. Se ela realmente quer entregar a criança, vai entregar. Ela tem o prazo de 10 dias pra ver se ela realmente vai manter aquela decisão ou não. Passando de 10 dias, essa adoção se torna irrevogável e não tem como essa mãe escolher pra quem que ela vai dar. Tem que ser quem já esteja ali no Cadastro Nacional de Adoção.